Colocadas, atenção, largada para o quinto páreo do programa e a número 9, Shakira Thunder, atrasou-se após o pulo. Desabier vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo, lá por fora Darlene Loh avança, tenta e toma a segunda colocação, Sheikar aparece em terceiro, em tardecer junta a cerca em quarto, em quinto vai lá por fora Tina Gaga, em sexto Holandesa VIP, em sétimo Urban Friend, em último fora do foco do binóculo vai a Shakira Thunder, e a Desabier, número 4, um corpo de vantagem, Darlene Loh lá por fora avança, tenta a primeira, junta aos paus em tardecer, passou para terceiro, lá por fora 5, Sheikar em quarto, em quinto a número 8, Tina Gaga, em sexto Coladinha, cerca vai progredindo Holandesa VIP, tenta a quinta, cruzaram a seta dos 700 metros finais, aproximam-se da curva de chegada, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do espelho, ponteia Desabier, mantém um corpo de luz, vantagem, avança aqui por fora, Darlene Loh lá por dentro vai ganhando o terreno, Holandesa VIP, a 400 do vencedor, Holandesa VIP vai ganhando o terreno juntinho, aos paus vem tentar a primeira colocação, juntamente com a Entardescer, elas vêm com grande ação, uma por dentro e uma por fora, a Desabier renunciou, avança lá por dentro, Holandesa VIP vai dominando, vai sacando cabeça pelo miolo, tentando reacionar a Desabier, e por fora Entardescer, nos últimos 150, lá por dentro, Holandesa VIP tem cabeça Entardescer, vem embalada, vem tentar a primeira colocação, Holandesa VIP, doutor Léo, vai pro disco, cruza a faixa final, 3-1-4 e o Fotochar vai decidir a quarta colocação.